S.D.O.F.I.M.E.M.A Cursing Production Ui, dry fit, não clima cu Tô de dry fit, não clima cu Nós é dry fit, não clima cu Dry fit, não clima cu Dry fit, não clima cu Tô de dry fit, não clima cu Nós é dry fit, não clima cu Dry fit, dry fit Absorvendo tudo, peso do luto, luto contra peso É eu, tá solto ou de varulho, tá preso É Nike, então nem me fala o preço Eu compro, corto, tem produto Total 90, joga 10, terra de 40 Até ferram era mercurial pra compensar o que dá última benção Véio, por um mês impensáveis O meio tá joado, S.D.9 no ataque é nojento Quem mais incompara a vida, Nilson show Abusado não, tendido e fora do tempo Absorvido, desde ruim mano Melhorei meu desempenho, e eu passei pelas águas Ronaldo contra Compostela S.D., o filho do vento Drogas de morte, absorvido Quero meu romano, absorvido Meu da boca, abuso ouvido E atividade abriu no vento Pra pegar efeito, faça, faça, faça Tô bruxo, baça, baça, baça Ei mano mano, a Nike representa esse bagulho Eles sabem o que representa a favela Mas porra A Nike representa o lado mais, mais sujo do bagulho Mas e aí mano, da lama surge o diamante Pegou a visão do verso Da lama surge o diamante, surge tudo Então mano, nós usa a Nike Mas porra, cê tá joelho de tralho Mas nós é dom puro Tá ligado, nós é diamante da lama mano Então não tem como, os cara tem que associar isso Drayfit, não clima cu Tô de Drayfit, não clima cu Nós é Drayfit, não clima cu Drayfit, não clima cu Drayfit, não clima cu Nós é Drayfit, não clima cu Drayfit, não clima cu Drayfit, não clima cu Tô de Drayfit, não clima cu Nós é Drayfit, não clima cu Drayfit, não clima cu Drayfit, não clima cu Tô de dry fit não, clima a cu Nós é dry fit não, clima a cu Dry fit, dry fit Ui, 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 ui Dry fit Certa tropa da vírgula naquele pic Ui, ui, SD Nike Fé, fé, ui, SD Nike Fé, 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 Tchau, tchau